Renda dos Príncipes Na segunda-feira, dia 7 de fevereiro, o Príncipe Imperial do Brasil, do Mertrande Orleans e Bragança, aproveitou para saborear os chocolates e a cachaça que havia recebido de presente por ocasião de seu 81º aniversário natalício. No dia 2 de fevereiro, parabéns a Dom Mertrande Orleans e que aproveite as guloseimas e os quitutes que recebeu. Uma curiosidade, Dom Mertrande Orleans é fã de chocolate meio amargo.